O Irã tem ocupado as discussões no mundo inteiro depois que o general Soleimani foi morto em um ataque de drone ordenado por Donald Trump, ele que patrocinava atos terríveis no mundo inteiro e as pessoas tem discutido muito a respeito do tema bélico muito preocupada se vai haver aí uma terceira guerra mundial se vai ter uma escalada no terror mundial e mais conflitos ou as áreas econômicas, você viu que o preço da gasolina vai subir 5% no mundo inteiro, o barril de petróleo já subiu isso qual vai ser o impacto na economia brasileira mas eu não vejo as pessoas falando a respeito do coração do homem porque se o coração do homem não mudar, meu amigo não adianta todas as armas, não adianta todas as bombas todos os exércitos do mundo, não tem jeito o Irã, ele é um país extremamente fechado você imagina viver em um país assim, sem liberdade religiosa sem liberdade de pensamento, sem liberdade de expressão deve ser uma coisa realmente muito terrível, de fato eles vivem lá em uma teocracia extremamente fechada você não pode ser cristão, você não pode ser budista lá senão você realmente é perseguido isso é um crime segundo as leis do país isso é uma coisa realmente muito terrível e as pessoas não têm falado a respeito disso Cristo, quando chegou no Império Romano que era o Império mais poderoso de todos os tempos transformou o próprio Império Romano de dentro dele com séculos, através dos séculos uma pessoa só e é interessante pensar nisso tem um filme que estão lançando agora que é um pequeno curta, para que você entenda lá no Irã, as pessoas não têm acesso à liberdade religiosa de forma nenhuma mas muitas pessoas no Irã 70% da população têm acesso a TVs parabólicas aqueles gatos de TV e tudo mais e eles conseguem transmissão do Ocidente onde eles recebem também algumas mensagens a respeito de Cristo e muitos lá têm se convertido ao nosso Senhor Jesus Cristo através disso e fizeram esse pequeno curta estão lançando agora vou deixar o link aí na descrição chamado Sepah e é uma história real de um comandante iraniano que foi convertido ao cristianismo através disso através dessas transmissões clandestinas que aconteciam no país vou colocar um trechinho aí para você assistir they have Orsini he knows names he knows addresses the only one who can change Irã is Jesus Christ because he changes hearts bring him in we are discussing this we are discussing this today discussing this today discussing this today we are discussing this today we are we are discussing this today 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 Você deve ter percebido no meio desse trailer o Iago Martins do canal Dois Dedos de Teologia. É ele mesmo lá. Esse filme foi feito com diversas pessoas voluntárias. Foi feito com o dinheiro de doações. Esse pequeno curto vocês podem assistir lá no canal Dois Dedos de Teologia. Eu estou fazendo esse vídeo no dia 7. Eles vão lançar na quinta-feira. Então vá lá assistir porque é realmente uma história que vale a pena. E diversas pessoas foram voluntariamente participar deste filme. Inclusive uma atriz do filme foi perseguida no Irã de verdade. E conseguiu fugir e conseguiu espalhar essa mensagem para as pessoas. Essa é uma história real. E vale muito a pena você assistir. E o Iago é aquele cara que eu lembro há muito tempo. Fiquei bravo com o Iago quando ele foi lá fazer um vídeo com o Pirula. Fui almoçar com o Pirula e tudo mais. E depois conversei com ele e falei assim, mas que história é essa? Que história é essa? Ele falou o seguinte, Pirula tem um canal aí que era antigamente um canal ateu militante. E o Iago falou assim, olha cara, eu sou um missionário. Se eu não conversar com as pessoas, como é que eu vou poder levar a palavra de Cristo para as pessoas que não acreditam? Que não tem nenhuma vivência com isso? Qual é o caso do Pirula lá? E aí você para para refletir a respeito dessas coisas, para refletir a respeito de diversas coisas. As situações que eu tenho vivido recentemente, ultimamente, eu agradeço muito a Deus porque tem me feito colocar na minha vida diversas coisas que eu passei sob uma nova perspectiva. Eu lembro aquela época que o Bernardo Kister teve aquela discussão junto com o Iago Martins e que eu só coloquei sob perspectiva agora. É interessante como Deus faz essas coisas na vida. Tira você do lugar, né? Então tira você de um pódio em que você está, agora joga você no chão. E aí eu sou chamado de traidor, eu sou chamado de vendido, eu sou chamado... Ah cara, eu sou do PSDB? Não, agora eu sou do Novo, agora não, eu sou do MBL e tal, não sei o que. Nada disso. Só porque combato uma idolatria política. Para você ver o quão perigoso é uma idolatria política. E isso me fez colocar as coisas sob perspectiva. Porque quando o Iago teve aquela discussão lá junto com o Bernardo Kister e o Olavo de Carvalho, o Bernardo Kister era uma pessoa que eu considerava muito meu amigo. E o Olavo, apesar de nunca ter conversado com ele, nunca ter visto pessoalmente, é uma pessoa que eu tinha um respeito grande. Mas a verdade é que aquele vídeo que eles fizeram a respeito do Iago Martins foi uma vergonha. Foi uma vergonha inclusive para os católicos. Porque ali era só deboche mesmo. Era só ego. Era menosprezando um cara como pessoa. Eu acho extremamente interessante o debate da hermenêutica das escrituras. Poderia ter sido um debate maravilhoso. Mas aquilo lá feito pelo Olavo de Carvalho e pelo Bernardo Kister foi só deboche. E eu estava cego por uma amizade e por um respeito que eu tinha. E quando eu fiz aquele vídeo, eu falava, não, que pare isso daí, que pare isso daí. Mas quando eu estava assistindo a resposta feita pelo Bernardo, todas elas, eu senti uma vergonha muito grande. Eu agradeço a Deus por aquilo que eu estou vivendo hoje. É por isso que a gente precisa agradecer, inclusive aqueles momentos de dificuldade. Onde você é chamado de todas as piores coisas. Os caras me chamam de todas as piores coisas. Existe um assassinato de reputação feito em cima de mim, sem parar. Existe também o deboche. É assim, cara. Eles precisam de você num dia, no outro. Você não é nada. Você não é nada. Você não é nada para os caras. Eu agradeço a Deus por passar por essa situação para poder ver as coisas sob uma nova perspectiva. Aquilo poderia ter sido um debate incrível. Porque a hermenêutica católica é maravilhosa, é vastíssima. Assim como você também tem a hermenêutica protestante, que também é muito vasta e que é muito interessante você ver um debate dessas duas coisas de maneira séria. Mas aquilo lá que Bernardo Kirster fez e hoje eu consigo enxergar foi só deboche, foi só ego. Agradeço a Deus por cair e poder ver. Iago, parabéns por participar desse projeto. O pessoal do Iron Alive, que é o Irã Vivo, fez esse projeto. É uma história real. De uma pessoa que estava nesse país com essa opressão toda e que descobriu Cristo através de algo clandestino. E ainda assim, lá no Irã você tem mais de 70% de pessoas com acesso a essas parabólicas, que recebem a mensagem de Cristo através disso. Só que o Sepá, essa guarda revolucionária aí do Irã, eles que detêm a importação e a exportação. Então como é que isso chega no país? É porque muitos comandantes, muitas pessoas das forças armadas têm sido tocadas por Cristo e têm colocado isto para que as pessoas do país possam crer na verdade que há uma só, Cristo. E Cristo, quando nos faz cair, muitas vezes, quando nos derruba do pódio, nos joga no chão e nós passamos por todas aquelas coisas terríveis que ninguém gostaria de passar, é justamente para isso, para que você se torne fraco e ele se torne forte e ele faça você enxergar as coisas como elas realmente são. Longe de amizades, longe de idolatrias, uma coisa só importa, a verdade. Iago, parabéns por ter participado, parabéns por todo o pessoal do Iron Alive, parabéns por todas as pessoas que participaram desse filme, que inclusive, por causa do medo da perseguição religiosa, porque é uma coisa muito séria, muitos estão usando o nome falso na produção, não é o nome real dessas pessoas, porque estão fazendo um trabalho realmente muito sério, que tem mudado muitas vidas. E esse é um filme feito para o Ocidente, está em inglês, com as legendas aí, para que as pessoas possam ver a importância que é trabalhar o coração do homem, porque nenhuma guerra pode ser vencida se Cristo não for o Senhor das nossas vidas. Grande abraço para vocês, meu irmão.